Se tem um problema que cresce a cada chuva em Goiânia... Os buracos, muito buraco, buraco demais, aqui tá muito difícil de passar, principalmente à noite. Difícil demais. Ontem eu passei por aqui e quase que eu arrebentei a roda. Continuação da Avenida Leste-Oeste, Jardim Novo Mundo. O asfalto até que já passou por aqui, mas praticamente já foi levado pela chuva. São tantos buracos que até lembra um queijo suíço. Uma situação tão complicada e quem sofre são os motoristas, os motoqueiros que passam por aqui. Olha pra ver, olha a situação. Enquanto a gente grava, cada hora é uma freada, é uma situação de risco. Porque se você analisar, é aqui que passa a Avenida. Aqui não tem mais por onde passar. Por onde você corre, tem buracos. Então as pessoas chegaram a criar esse desvio aqui ao lado esquerdo. Olha pra ver. Criaram aqui esse desvio pra poder passar. Ou seja, só vai ser aliviado nesse trecho. Porque lá pra frente tem mais buracos. A situação é complicada. Os motoristas reclamam com razão. E até mesmo os moradores aqui da região que precisam passar por aqui. É uma situação tão complicada que nem parece que vocês pagam impostos. Nós, né? Pagamos impostos pra morar aqui perto. Como é que fica? Essa vida do Leste-Oeste parece ter uma cabeça de jegue enterrada. É um desvio em cima de um desvio. Que na verdade aqui do bairro Felia ao Jardim Novo Mundo, Jaqueline, é sofrimento pra todos nós aqui. Da Avenida Anhanguera, da Praça da Ablibe até a BR-153, a tardezinha, é 40 minutos pra chegar na nossa região. Repare que, enquanto preparamos para gravar com o seu Alencar, um motociclista quase perde o controle da moto. O senhor de moto andando por Goiânia, olha pra você ver os desvios que os carros fazem. É mais complicado. Olha, eu moro ali na Concórdia. Outro dia eu quero ir que se a morte tem um buraco lá. Ali na Concórdia, agora eu vou ver aqui. Buracos e pessoas reclamando não faltam por aqui. A pista não tem condição de passar lá não. Tá tudo cheio de buraco. Davi, é um show de aventura. Se ficar aqui o dia inteiro, vai muita coisa ruim. Perfeitamente. Aqui a gente vê de tudo. De atropelamento, de carro bater um no outro, de motoqueiro cair, de carro capotar. E parece que a Prefeitura de Goiânia não vê isso. Esse pedacinho de chão aqui, eu precisava pelo menos jogar um cascalho aqui pra nós. Passa um batom pra gente, já que não vai fazer a obra mesmo. Pois é. Toda hora passa alguém reclamando, toda hora passa alguém pedindo aí a solução pra esse problema. Só que infelizmente, esses buracos não são apenas aqui da Leste-Oeste. Vários outros pontos de Goiânia também estão assim, cheio de buracos. Na Rua 50, no setor Castelo Branco, os moradores brincam de pescaria para protestar contra esse buracão. No Parque Industrial João Brás, a situação não é diferente. A Rua 1 está completamente tomada por buracos. Em outros bairros de Goiânia, a situação é a mesma. Segundo a CEINFRA, mesmo com o tempo chuvoso, o serviço de tapa-buraco está sendo feito. Todos os dias, nossas equipes atuam. São 15 equipes atuando diariamente. Cerca de mil buracos são tapados por dia. Uma média de 20 bairros são atendidos pelo serviço de tapa-buracos. Nós mostramos a continuação da Leste-Oeste, vários buracos lá. Tem previsão pra quando vai ser arrumado lá? Ainda na próxima semana, as nossas equipes já estarão atuando lá. E uma vez que serão tapados aqueles buracos, o serviço vai continuar de forma permanente ali, dando atenção especial naquela região.